E aí, vitaminados! Aqui é a Nani, sejam bem-vindos para mais um vídeo de... Murder Mystery 2 Você viu, né? Fiquei um pouco em silêncio, porque é um mistério Confundiu, confundiu É um mistério Já tô esperando aqui pra você apertar ali e fazer a experiência Tá, eu tô tentando chegar aí, cheguei Tô aqui em cima Vamos lá, vamos lá Peraí, peraí Cheguei Tantarararã, tantarararã O que vai acontecer comigo? Vou até prender a gente aqui Pronto Vai ficar com o cabeção Eu acho também Não, ficou gelado Tô super gelado Vê se vai Ai, ai, ai Ai, 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 ai É, corre É ela mesmo, né? Não sei Deu impressão A porta demora pra abrir, né? Uhum Meu Deus, tem gente caída ali, ó Então eu acho que não é ela, não O xerife caiu aqui também Você pegou a arma? Peguei, peguei, peguei Eu não Ah, eu acho que eu sei quem é Nossa, olha a cara dele Tome Olha aqui Chateado Tome Quer dizer, tá muito feliz pra quem perdeu Bom, nós estávamos trancados Um monte de gente caída lá fora É Quem é? Foi muito bom ganhar isso agora Eu fui na sorte Se eu caísse, pelo menos você ia pegar lá e... Ih, vá, pô Bom, esse mapa foi bom demais Foi muito fácil Olha o churrasco aqui com a gente, ó É, olha lá Tá vendo, ó? Parece que a gente não joga no banco É verdade Nem nesse N Studio aí Nesse N Studio é muito curto É É muito perigoso Eu vou tendo banco Ah, vamos aqui no Biolab? Ai, meu Deus Vamos no Biolab O Biolab, ele é bacana e faz tempo que a gente não joga ele Eu adorei a skin do churrasco Meu Deus do céu Ai Meu Deus Vocês têm umas skins maravilhosas, cara Aquele ali não tá dançando, não Tá, não Ah, meu Deus Difícil em vídeo a gente ter murder, né? É incrível isso Ai, ai Que saco Graças a Deus Meu Deus, mano Tem uma pessoa muito lagada aqui Que saco Como que essa pessoa tá aqui dentro, mano? Tá de hack? Olha, a gente já A gente já viu muita coisa aqui Mano A menina entrou na caixa ali E ela ficou Eu não sei Eu não consegui entrar, não Toma, toma, toma Eita O xerife já tá em ação, já É, então Toma, toma Toma, toma Onde? Nossa, esse mapa é grandinho, né? Eu sei lá Tô bem perdida, na real Mas eu tô aqui na buvuca, na verdade Eita Eu vi uma faca voando aqui É, então Tchiqui, tchiqui, tchiqui Meu Deus, acabei de ver o churrasco atirando uma menina e caindo no chão Eu peguei a arma dele Bem na hora do tiro eu escutei um Deu um corte no tiro Ah, é, né? Você viu Pegou a arma dele Caô E aqui, velho Para de ficar correndo Meu troço do céu Ah, que isso? Elas estão descontroladas Tá, vamos ver aqui Socorro, cara Meu Deus do céu Cadê? Vai ficar dançando aí, vai Toma Tome Aqui eu não tenho muita paciência, não Não acertou em você? Não Não Ah, sim Eu fiquei quietinha, só procurando Eu tava sentindo que alguém ia passar ali Eu não sabia quantos faltavam Nem eu Caramba, cara Nossa, olha que bonitinha O quê? Ai, que fofinha Ah, tô tendo em ela Ah, vai tendo em ela Ó, dá devagarzinho, ó Ó Ó Caramba, hein? Só no paci Que pequenininha, mano Que bonitinha Vamos dançar, vamos dançar Ah, e vai embora Agora como ela tá andando devagar Eu não faço ideia Não sei, mas Nossa, é muito bonitinho Mas parece que ela tá fedendo Por causa do efeito da arma Toma Toma Eu preciso colocar a dança nova Nossa, sua cara Que sorrisinho é esse daí? Bizarro, né? É bizarro? Nossa senhora É Nossa senhora Bom Eu fui murder nesse vídeo Agora pra ser murder de novo Só ano que vem, tá, galera? Porque, olha Muita coisa pode acontecer Eu gosto de ser murder Eu gosto de ser murder É muito gostoso É fácil de encontrar todo mundo nesse mapa Porque todo mundo fica do lado de fora Mano, adorei essa menininha andando devagar assim, cara Eu gostei da esquinha Achei muito bonitinha Eita, bonitinha Eita, boné sonhada Eu não faço ideia como eu vou subir ali Ela subiu ali de um jeito tão fácil Aí Eita, escutei Eu escutei também Foi nenhum de nós aqui fora, não Mas foi perto Foi nenhum de nós aqui, não É, não? Não, não tem ninguém caído Será que foi lá embaixo? Tem que ver se não é o xerife também Hum Cuidado Deixa eu ver Tem ninguém? Não Hum Nossa, que susto Eu pensei que era uma pessoa Mas é aquele boneco que fica preso Tá Não sei o que possa ser Tá só no silêncio Será que é a mina do ursinho? Não, acho que não Porque eu tava com ela ali perto E não aconteceu nada Tem alguém falando alguma coisa aqui E ela subiu num lugar assim que Pula Pula Pronto Eu usei o cara de escada aqui O cara de escada? Uhum Eu conheço o cara de sapato Mas é o cara de escada Ah, você de novo? Não, mano Como pode um negócio desse? Tom Nossa senhora Vai fora Ai, ai Nossa, faca Dessa vez não Ai, eu tenho que ficar em primeira pessoa Eu me confundi inteira, cara Você acha que eu não consigo subir aí? É, acho que Acho que Nossa Ai, meu Meu Deus do céu, cara E dance Ai, toma E toma Caramba, cara Eu fui totalmente tapeada Duas vezes murder, galera Nunca Duas vezes eu peguei a arma Nunca mais na minha vida Não mesmo Como que você fez essa proeza agora? Meu A cara dessa menina me lembra Essa aqui, ó Vai te lembrar uma pessoa também Dessa daqui, ó Ah, essa loira aqui? É Eu não consigo olhar Ela fica de costas Não lembra nada? Sei lá Me lembra Bratz A cara daquelas meninas do hack aqui Bratz Não sei o que é Bratz Ah Meu Deus É menina do hack Cara de Bratz Olha esse aqui, ó É Esse daqui é o Jean Pedreiro Não consigo ler o nome dele Ele tá chacoalhando Proprei Proprei? Pensei que era Jean Pedreiro Nossa, eu tava ficando tonta já Eu não parava de chacoalhar Murder de novo Ah, não Tá brincando Tá brincando Eu tava com 17% Eu tô com 16% O que que aconteceu? Você tirou o meu 1% Eu tava com 9%, eu acho 5% Tô com 4% agora Caramba, cara 16% 16% Você não é mesmo? Não Pode falar que é você agora? Só não Você sabe quando eu sou eu É, tô vendo Vindo na minha direção ali É Não é disfarçando Galera Não é eu Só tem cabelo indo embora Aí morre Fica olhando pra mim E toma aí É, então Eu tô pegando dinheiro Sem não E laranjinha Laranjinha? É Ah, de busa laranja Tá me seguindo Eu acho que aqui Devia ter umas passagens secretas Deve ter, na verdade, não? É que a gente É tão secreta Que a gente não sabe Tá, eu já sei o que vou fazer A pessoa tá bem escondida, hein? Ah, o xerife aqui, ó O xerife tá com a arma na mãozona Tipo, ha, ha, ha É, então Pronto, vou ficar escondido aqui Tem uma menina seguindo ele aqui Tá, vou ficar na cola do xerife também Você tá doido? Será que a pessoa não sabe Que é murder E tá pegando moeda? Ou tá pegando moeda primeiro Pra depois matar todo mundo Pode ser também Aí pelo menos Fica de saco cheio É, então Não vai ver você é o murder Tá disfarçando agora Se eu sou murder Não tá com a faca aqui não, hein? Cadê o xerife? Perdi ele de vista Ah, tá aqui dentro E não tem ninguém parado Ausente, né? Pra falar que é murder Não, a pessoa realmente Deve estar pegando moeda Tá, eu vou pegar moeda também Só peguei uns Eu tô pegando também Tô com 25 Ai menina, que isso? Que susto Eu entro aqui Ela tá encostada na parede Ai, tem que pegar Os corações também são moedas É Eu não peguei nada desse evento ainda Eu também não Não é possível Vai acabar por tempo Eu tô passadíssima Nossa, vai demorar ainda Pra acabar por tempo É? Não sei quanto tempo dura Ah, eu tô Hã? Eu tô vendo o que é Tá? Tô Ai meu Deus Foi revelado? Meu Deus Quem é? Mano, ele tá Ele tá tipo assim Nítido Na mão dele assim Vem pra perto do xerife então Olha lá Eita, eita, eita Quem é? É o zumbi lá Ah É pior que ele Acho que tava me procurando Aí na hora que ele me viu Ele colocou a faca na mão E ficou correndo atrás de mim Não me alcançava assim Olha o xerife ali, ó Aqui Ai Ai, ai, ai Cuidado Olha lá Saco cheio Olha ele Nossa, ele quase Ele viu Mata Nossa, ele vai matar a menina Não duvido Ele vai tomar Ele vai lá Ele vai tomar Olha lá Nossa, morreu Vai tomar Sai daí, menina Vai tomar Nossa, mano Meu Deus do céu Ele deve ser novo Porque ele tá com a faquinha inicial Pode ser novo Pode ser Deixa o seu like Se inscreve Até a próxima então E falou Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti